Música As obras de Curitiba para a Copa do Mundo de 2014 ainda estão no papel. O governo do estado, a prefeitura de Curitiba e o Clube do Atlético Paranaense anunciaram o que a cidade precisa para receber a Copa do Mundo dentro de 4 anos. Mas mesmo assim, parece que tudo ainda está nas planchetas. Segundo o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Cléber Teixeira de Almeida, tudo tem de estar pronto até o ano de 2012. O que você acha do grafite? Qual a diferença entre grafitar e pichar? Confira a importância desta arte e os cuidados que os grafiteiros devem ter para fazer as suas obras. O grafite que por muito tempo foi visto como uma forma de protesto e vandalismo vem chegando com um novo conceito, arte de rua. Aquilo que se iniciou com o objetivo de demarcar gangues norte-americanas, hoje ganha espaço em fachadas comerciais, museus e galerias de arte. Começou antes como expressão, sei lá, tem vários meios na verdade, para a minha arte. O preconceito ainda continua presente no dia a dia desses artistas, por parte de quem desconhece o trabalho, confundindo o grafite como forma de vandalismo e não como arte. Que acha que a gente está pichando tudo, até o policial que para por qualquer coisa para pedir autorização e vai em cana a turma que faz o trabalho bonito. Nos anos 70, nasce o hip-hop nos Estados Unidos, como uma forma de expressão da parte mais desfavorecida da sociedade. O grafite, considerado hoje em dia arte contemporânea, é seguido por três elementos, os MCs, DJs e B-boys. Apesar do grafite já ser visto por muitos como arte contemporânea, existem muitos grafiteiros que acreditam que ele deve continuar no seu lugar de origem, a rua. O que pode ficar sonhando com galeria, sonhando com exposições, em grandes nomes, grandes viagens, a coisa tem que ser sozinha e pessoal. Paraná prorroga o prazo de vacinação contra a poliomielite. O Estado não conseguiu chegar perto de sua meta de imunização. A previsão era vacinar 95% das crianças, mas pouco mais de 75% receberam a dose. A Secretaria do Estado de Saúde do Paraná prorrogou a vacinação até o dia 27 de agosto. No próximo bloco, saiba como é possível unir moda e sustentabilidade. E ainda, as dicas para a semana da nossa Agenda Cultural. O Tela 1 volta já!